A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei como leis? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, tu respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, Toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Fácil, não é? Fácil e exigente. Começamos bem esta semana. Primeiro, reconheçamos que o verdadeiro bom samaritano é Jesus. Aquele que desceu pelas estradas do mundo, numa viagem, a viagem da salvação a nosso favor, encontrou a humanidade caída à beira do caminho, derramou o seu sangue por nós, derramou óleo e vinho, óleo dos sacramentos, o vinho da Eucaristia, ofereceu a salvação, a vida e a liberdade, colocou a humanidade sobre os próprios ombros, na cruz, entregou aquela hospedaria chamada igreja, deu o pagamento e disse, quando eu voltar no fim dos tempos, eu pago o resto. Nosso Senhor nos ama, desceu pelas estradas do mundo para nos salvar. Segunda lição, também importante, é a nossa vocação. Como termina o evangelho que ouvimos, e é um belo programa para esta semana. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo? Resposta, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus disse e diz a cada um de nós, vai e faz a mesma coisa. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.